Música Tintubers News Notícia Bom dia, sou a fofoca e mais uma notícia STF dá prazo de 48 horas para temer se manifestar sobre preço dos fretes O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF Deu um prazo de 48 horas para o presidente Michel Temer A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT A Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência Vinculada ao Ministério da Fazenda e à Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade se manifestarem sobre a medida provisória que estabeleceu o preço mínimo dos fretes A decisão de Fux foi tomada no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil ATR Brasil contra a medida provisória A associação alega que a tabela decreta o fim da livre iniciativa e da concorrência para acalmar uma categoria furiosa Irá ao fim e ao cabo Liquidar as empresas de transporte rodoviário de commodities Considerando a premente necessidade de solucionar a controvérsia a hora apontada Em razão da comoção social apresentada em episódios de fechamento forçado de rodovias Resultando em desabastecimento de bens básicos por todo o país Face mister reduzir os prazos de manifestação sobre o pleito cautelar previstos no arte Desde a Lei nº 9.868.99 Escreveu Fux em decisão assinada nesta quinta-feira dia 13 de junho Assim Preserva-se o contraditório possível no caso concreto Sem penalizar a sociedade com o atraso na prestação jurisdicional Determinou o ministro Fux também é relator de outra ação que questiona o tabelamento de preços mínimos de frete Apresentada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA Na última terça-feira, 12 Opinião Pelo jeito o governo está perdendo a guerra Se isso persistir os caminhoneiros voltarão a entrar em greve e com razão Pois parece piada o que o temer anda fazendo sem pulso firme Acredito que o governo está cada dia mais próximo do seu derradeiro fim Agora o que mais precisa acontecer para os brasileiros Somente o tempo dirá Obrigada Curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Ative as notificações Até a próxima Tchau 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 Tchau